Música O deputado Felipe Soares homenageou o desembargador Luciano Saboia Rinaldi em sessão solene na Alerj com a entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria do parlamento fluminense. A medalha Tiradentes foi instituída por ocasião do bicentenário da Inconfidência Mineira e ela é a mais alta honraria da casa legislativa que a gente representa aqui. Pelo notável conhecimento, currículo, atuação do desembargador Rinaldi, eu achei justo a gente homenagear ele com a mais alta honraria da casa. Rinaldi é desembargador do Tribunal de Justiça desde 2011. No TJ do Rio, atua na sétima Câmara Cível e é integrante da Comissão de Legislação e Normas. Na Escola da Magistratura do Estado, Emerge, preside o Fórum de Processo Civil. Segundo ele, a homenagem é um reconhecimento do trabalho. É uma alegria muito grande estar aqui hoje no novo plenário da Alerj, que eu ainda não conhecia. Para mim, é motivo de muita emoção e gratidão pelo reconhecimento da Alerj. O nosso trabalho na magistratura é um pouco solitário. A gente não vê como o processo termina, a gente não vê se estamos indo no caminho certo. E quando alguém da sociedade ou a casa legislativa nos concede uma homenagem dessa, isso prova que a gente está no caminho correto, nos inspira a seguir adiante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto